É pessoal, o Lipe compara Jojô Todinho com o personagem de Shrek e provoca climão em A Fazenda. O Lipe aí comparou a Jojô Todinho com a Fiona, pessoal. E aí, seguidores, vocês acham que ele agiu aí de má fé com racismo com a peoa ou não? Será que ele deve ser eliminado por conta disso, gente? Comenta aí abaixo deste vídeo o que você achou dessa brincadeira de mau gosto aí do Lipe Ribeiro. Então, a associação entre a funkeira e a humana que virou ogra, ogra no desenho animado, não foi bem recebida pela carioca. A peoa se estressou com o ex-MTV e xingou o colega de reality. Você me trata igual princesa, confessou a dona do hit que tiro foi esse, sobre a sua amizade com o influenciador digital. E respondeu, minha Fiona, vai para a puta que pariu, é o caralho, rebateu Jojô Todinho. Lipe riu da resposta e disse, uma princesa ogra dessa? Durante a conversa com Vitória Vilarim, Lipe questionou Jojô sobre sua vida fora do reality. Como que tu mora sozinha? Morando, eu não peço muito, tenho vocês que me tratam igual uma rainha, afirmou a cantora. O ex de férias com o ex comentou que a amiga estava mal acostumada com o tratamento dos amigos e ela concordou. Durante a conversa, o namorado de Aburrinho desabafou sobre as consequências dos poderes do Lampião, na formação da última roça. E aí seguidores, vocês acham que Lipe errou ao chamar Jojô de Fiona, gente? Será que ele agiu de má fé ou foi só uma brincadeira? Sim, porque muitos dos internautas estão pedindo expulsão de Lipe por conta dessa brincadeira de mau gosto. Tem até pessoas aí no Twitter e nas redes sociais dizendo que Lipe agiu com racismo com a cantora. Bom, cada um fala o que quer, né gente? Eu quero ver a opinião de vocês abaixo deste vídeo. Eu não vou dar minha opinião, mas eu quero ver a de vocês, beleza?